Eu não sei o que estou só, estou com private number Quem está ligado, preva-te number Quem está ligado e falava xinho Eu ouvi uma voz masculina Preva-te number, baby, está a irritar Preva-te number, quero esperar acabar Preva-te number, baby, está a irritar Preva-te number, quero esperar acabar Quem está ligado, preva-te number Quem está ligado e falava xinho Eu ouvi uma voz masculina No outro lado da linha que chamou-te de Mária Será que nós os dois damos só uma temporada? Entreguei-me o total, dei-me tudo, fui fundo buscar meu cristal Entreguei-me o total, dei-me tudo, sentado, fui escravo em meu funerão Quem está ligado? Préba-te, Namba Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Porquê que tem que ser assim? Porquê que tu mentis para mim? Diz-me que sim Quem sou o trem, tem o que mais que quem? Porquê que tem que ser assim? Porquê que tu mentis para mim? Diz-me que sim Quem sou o trem, tem o que mais que quem? Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Préba-te, Namba, baby, está a irritar Préba-te, Namba, quero-vos ver acabar Porquê que tu tensa, baby, fica calma Relaxa, não se tensa Vem com calma Quem quis saber sim Que o destino fosse assim Fizeste início e nosso fim Porquê que tu tensa, baby, fica calma Relaxa, não se tensa Vem com calma Que já não me aguei Com teu private number Private number Private number Você, minha mulher Você, já não me fez Não sei o que fazer Você, já não me fez Fui, minha comba dela Fui, fei piso dela Fui, minha ganga dela Essa mulher Já não me fez Fui, minha comba dela Fui, fei piso dela Fui, minha ganga dela Eu já não sei o que fazer Fui, minha filha 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 Fui, minha filha